Bom, meus amores, voltamos aqui com mais uma receita. Vamos fazer uma cópia agora. Adivinha de quem. Eu vou estar fazendo uma receita me inspirando no canal da Nisse Salgado, tudo junto e misturado. Pode ser que vai ser diferente os ingredientes aqui, por isso que eu não vou ter um link certo pra pôr aqui na descrição, mas todos os créditos e os likes desta receita são pro canal da Nisse Salgado, tudo junto e misturado. Obrigada a todos vocês que estão assistindo esses vídeos aqui deste canal humilde. Eu agradeço de coração, deixa já aquele joinha, né, pra fortalecer a nossa receitinha. Se inscreva nesse canal, deixa os anúncios ressoltos aí pra ajudar o nosso canal a crescer, né, gente? Afinal de contas, todo mundo quer chegar a algum lugar e chegaremos, tá? E ativa o sininho, ativa o sininho, é muito importante. Então vamos às loucurinhas, vamos baixá-los aqui. Aqui temos uma bacia que já está sujinha de sabão em pó, mas não tem problema. Aqui tem dois litros de gordura saturada, agora vamos fazer igual a Nisse, olha isso, o príncipe aqui, ó. Nosso príncipe está morninho, já está coado, belezinha, vamos pôr ali. Agora aqui temos água sanitária. Vamos pôr aqui, vamos miturar. Por enquanto eu estou sem nada, sem luva, sem máscara, sem nada. A soda eu já dissolvi. 300 gramas de soda, 99%, em 600 ml de água já está dissolvida, provavelmente já está até fria, porque já faz uma hora e meia, duas horas já. Tá aqui, gente. O sabão que a gente vai estar fazendo, tá levando todos os ingredientes. Amaciante caseiro, detergente caseiro, sabão em pó caseiro e aqui temos seis colheres de sopa de barrilha leve. Estou me inspirando no canal da Nisse, eu amo aqueles sabões que ela faz. Então aqui vai entrar isso, né? Vamos mexer. Agora vamos ao detergente, 500 ml de detergente. É tudo 500 aqui, tá? 500 do nosso caseirão aqui do canal. Tem vários detergentes aqui. O detergente que você tiver em casa, se você não tiver caseiro, usa do mercado. O sabão em pó também é caseiro. Vamos fazer uma receitona aqui. Para que que é essa receitona? Para fazer sabão em pó? O príncipe já está ficando branco aqui, ó. Agora vai entrar o amaciante. 500 ml amaciante maravilhoso aqui do canal Rouse Leite. Cheiro bom. Gente, tá um sossego agora, né? Tá bem silencioso. Mas ultimamente eu tenho gravado quase sempre à noite. Aí eu termino os vídeos de manhã ou no fim do dia. É mais por causa do barulho mesmo, né? Que às vezes tem uns fandangos ali embaixo. Que misericórdia. Vamos arrastar o pé. Então esses dois aqui vão entrar daqui a pouco. Agora vou ter que dar a volta, né? Agora vamos pôr o óculos. E a luvinha. Vamos pegar a soda que tá aqui do outro lado. Já está aqui. Sai Fox. Vazia. A Fox fica por perto sempre, né? Limpar a mãozinha pra pôr a luva. Pra gente poder tá mexendo. Gente, eu não sou valente não. Eu tenho que ser com o mixer. Como é uma receita que vai ficar um pouquinho maior. Uma receitinha ótima pra quem quer vender, né? Fazer o sabão em pó pra vender ou vender mesmo as barras. Então eu não dou conta de dar ponto nisso na mão, tá? Não tenho condições. Agora então eu vou acrescentar a soda aqui dentro devagarinho com tranquilidade. Tem uns gruminhos aqui no final, mas é só uns gruminhos. Porque eu não mexi ela muito bem, né? Pronto, só uns gruminhos. Agora ela já se dissolve com o restante. Vamos pôr pra lá, pra não ter perigo. Fox, eu quero que você saia, minha filha. Caiu um mosquitinho ali, mas é tempero. Já vai sumir ali dentro. Agora eu vou mexer um pouco aqui, né? Cheirinho tá bom. Ele já começa a dar consistência, ó. Bem rápido. Gente, vão assistir o canal da Anice. A Anice é maravilhosa. As receitas dela são receitas que todo mundo pode fazer pra vender, pra tá ganhando uma renda extra. Agora então vamos com a mão esquerda. Esses pote aqui ainda parecem as marcas porque eu ainda não consegui arear eles. Vamos pôr o sabão em pó e misturar. Por enquanto aqui é tudo sem mixer. Vai ficar durão. Vocês vão dizer Ai, Rose, é muita coisa. Não, gente. Nós queremos um sabão bem duro, um sabão bem potente que limpe até pensamento ruim. Então, a gente tem que colocar o ingrediente, né? Aí, vamos dar uma agregada boa aqui. Nossa, que lindo. Branquinho, gente. Ai, eu não tenho corante, né? Se eu tivesse corante, o problema é que o corante não aguenta muito. Eu não tenho aquele xadrez. Então eu nem vou arriscar tentar colorir aqui porque eu sei que não vai dar liga. Agora, então, eu nem vou colocar colher por colher. Eu vou derramando e mexendo aqui. Barrilha leve. Se você quiser, você pode pôr o bicarbonato, mas não pode pôr os dois. Ou põe um ou põe outro. Vai dar umas empelotadinhas, mas não tem problema porque eu vou bater com o mixer. só esse ponto aqui já começa a doer meu braço. Então, não adianta, gente. Cada um tem seu limite e vai ser assim. Temos seis minutos e pouquinho de vídeo. Olha só essa criança. Que criança bela. Olha, eu queria o corante. Nisse, tem corante aí, Nisse? Joga o corante pra cá. Aí, quando eu me encanto com uma coisa, eu tenho que fazer. Pronto. Agora, vamos atacar o mixer. Deixa a nossa colherinha aqui. Estacionada aqui. O batedor tá aqui. Esse mixer é muito bom, gente. Não quero nem fazer propaganda, mas esse é o da Filco, tá? Quantos watts que ele tem. Deixa eu ver aqui. É fabricado na China. É 700 watts, mas tá ótimo pra bater o sabão, tá? Ótimo. O segredo é saber usar. Não tem que ficar duas horas ali com ele sem desligar. Beleza. Vamos começar a bater. Vou deixar vocês verem um pouquinho, tá? Bom, já viram o começo. Vamos ver só o final. Já volto com vocês. Prontinho. Olha aqui. Parece um mingau. Que coisa linda. Esses bichos que ficam caindo, gente. Tá louco. Embaixo da lâmpada, né? Eu já vou colocar minha luva. Deixa eu dar uma mexida aqui pra que vocês vejam. Olha que grosso, que lindo que tá. Muito lindo, né? Pronto. Agora eu vou... Não vai ser com essa colher, é claro. Só vou encher uma aqui pra que vocês vejam. Vou tentar não fazer tanta meleca. Aí depois eu dou uma parada e volto com as forminhas todas cheias. Vai ficar super branco esse sabão. Essas forminhas tem 250 gramas. Eu achava que era 200, mas são 250 gramas. Pronto. Agora eu vou encher todas elas e já volto com vocês. Pronto, gente. maluquinhos e maluquinhas. Maluquinhas e maluquinhas. Estou encantada. Olha só. Ai, eu acho que eu nunca fiz um sabão tão gostoso, gente. Todos eles... Arroz e leite não mente pro povo, tá? Não mente que é feio. Eu amo fazer todos. Mas esse aqui ficou divino. Maravilhoso. Eu não vou pegar porque tá mole. Olha esse aqui. Esse aqui é de bolo, tá? Olha. Daqueles biscoitos. Olha a Inês. Maria Inês Decker. Minha amiga querida, ó. A embalagenzinha que eu trouxe de lá. Uma eu já usei. Pronto. Então, quando tiver tudo durinho, sequinho, a gente volta. Ah, e antes que eu me esqueça. Claro, eu vou deixar o link do canal da Anice na descrição deste vídeo, tá? O link do canal da Anice salgado, tudo junto e misturado. E vou aproveitar pra mandar um beijo pra Vera e pra Maria Inês Decker. São duas irmãs, duas pessoas das quais eu presto serviço nas casas delas. são uns amores de pessoas. E também pra Carla Helena Bezerra Esgrute. A minha Carla. Um beijo pra vocês, meninas. Obrigado por me aturarem. Até mais, então. Quando tiver durinho, a gente volta pra tirar das forminhas. E não, quer dizer, não vai ser hoje, né? Porque eu tenho que dormir, né, gente? É tarde. Mas eu volto amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Não pode cantar. Tchau, tchau. Gente, aqui está o nosso sabão. Inspirado no canal da Anice. Ficou maravilhoso. Esses que estão quebradinhos é porque eu tirei sem o método banho-maria. Esqueci. Mas aí eu lembrei e voltei pra tirar com... Por isso que eu não filmei, tá? Tirei antes de vocês verem. Olha só que maravilha. Que lindo. Tudo vai virar sabão e pó. Então, algumas estão bonitas, algumas estão quebradinhas. Tipo esse aqui que eu fiz naquela... Nessa forminha aqui, ó. De biscoito. Olha só como... Esses aqui da ponta já ficaram mais bonitinhos. Olha só que mimo. Cortei, né? Com a faca, olha só. Parece um carrinho. Bonitinho, né? Dá até dó. Mas tudo bem. Gente, então vou fazer o teste da espuma com vocês. Já estou com uma esponja que a própria é do banho-maria. Uma formiga que... Ah, morreu o Playboy. Quem mandou ele trair? Vou botar essa água morna aqui. Não está mais quente, mas está morna. Vou botar aqui. É só um pouquinho. Agora eu vou colocar a minha luva. Porque é sabor fresco com soda. Então, não vamos ficar sofrendo à toa, né, gente? Está meio barulhentinho hoje porque de dia vocês sabem como é que é. Então, vamos pegar quem, 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 quem. Vamos pegar esse aqui que está mais feio. E vamos... Ó, tem um pouquinho de espuma porque como eu falei já era da própria bandeja, tá? Que eu estava fazendo o banho-maria. Tirar um pouquinho aqui. Isso aqui vai virar tudo sabão e pó. Maravilhoso. Vou pôr ele ali de volta. Aí. Aí, que maravilha. Então, eu só não tirei da forminha vocês vendo, mas é o sabão, né? Está aí. Maravilhoso. Cheirinho bom. Ficou bem perfumado. Dá até para cheirar a esponja. Cheirinho amaciante. Ficou muito bom. Uma delícia. Fechou? Gostaram? Eu espero que sim. Fiz com muito carinho. Nisse, muito obrigada pelas receitas que você passa aí no teu canal. Na descrição do vídeo vai estar o link do canal da Nisse Salgado tudo junto e misturado, como eu já falei. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí me aturando. Eu agradeço de coração. Um beijo grande. Fiquem com este lindão aqui. Agora sim. Um príncipe maravilhoso. E até a próxima loucurinha da Rosileite. Tchau, amores. Tchau, tchau.